Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo na Santa Paz? Sou eu de novo, Mineirinho, tô de volta no canal, passando aqui pra trazer pra você notícia, informação e quando eu acho necessário, também trago minha opinião. Galerinha, você que tá chegando agora no canal ou caiu aqui de paraquedas, chega nos ajudando, nos fortalecendo, deixando aquele super like, deixando sua inscrição. Isso é muito importante pra gente que trabalha gerando conteúdo aqui pro canal. Galerinha, eu preparei um vídeo pra vocês com muito carinho, com muito amor e, sobretudo, muito emocionante. Viúvo de Paulinha Abelha, Clevinho Santana, visitou após a viagem o túmulo da nossa Paulinha, que amanhã completa um ano do seu falecimento. Então, Clevinho aproveitou, visitou o túmulo, visitou o museu, visitou o memorial da Paulinha. Então, foi assim, ele mostrou muita coisa, muitas lembranças da nossa saudosa Paulinha Abelha. Por exemplo, lá, tem um palco criado no Museu da Paulinha, no memorial, com o nome dela, Paulinha Abelha, que lá tem muito evento. Então, mais uma grande homenagem, mais uma lembrança extraordinária da nossa saudosa, que é o palco. Quem sobe ali pra cantar, ou fazer qualquer uma peça de teatro, ou algo do tipo, alguma apresentação, tá lá o palco escrito Paulinha Abelha. Tantas outras coisas, Clevinho também aproveitou a oportunidade pra levar sua mãe, que tá também, muita saudade da Paulinha. Eles se davam muito bem, né? Eram, são uma família muito unida. E a dona, a mãe do Clevinho também, esteve lá com ele, visitando e recordando, né? Matando a saudade, vendo muitas lembranças da Paulinha. Onde, olha lá, roupa de carnaval que a Paulinha vestiu, né? Desfilou várias vezes. Também teve lá coisa de escola, que Paulinha, na época da escola dela. Então, muitas coisas ali que trouxeram à tona a memória da Paulinha. Foi realmente muito emocionante. Clevinho acabou registrando, deixando tudo aí, né? Filmou tudo. E é um vídeo, sinceramente, muito impactante. Que a gente lembra da Paulinha, com o coraçãozinho apertado, partido, né? Aquele, sabe aquela lembrança que a gente gostaria tanto que ela tivesse aqui conosco, né? Fazendo o que ela sabia fazer de melhor, que era cantar e encantar as pessoas. Paulinha não era apenas uma cantora que subia no palco, fazia o trabalho ali e já ia embora. Paulinha era uma pessoa doce, de fácil acesso, uma pessoa maravilhosa. Que chegava mais cedo, atendia todo mundo, saía mais tarde, porque queria tirar foto do mundo, fazer história. Paulinha era uma pessoa completamente ímpar. Nunca mais. Muita gente vem e comenta. Será que a banda Calcinha Preta não vai contratar uma outra pessoa pra substituir Paulinha? Eu falo pra vocês. Paulinha é insubstituível. Pode até contratar uma outra vocalista. Mas, igual a Paulinha, jamais. Paulinha tem um valor, sabe, extraordinário. Ser a banda Calcinha Preta tá onde tá hoje. Eu tenho que agradecer muito, Paulinha, porque ela deixou um legado muito grande nesse período aí de 25 anos de trabalho prestado. Então, a Paulinha, realmente, ela é insubstituível. E o Cravinho acabou filmando, deixando tudo aí pra os fãs. E eu tô trazendo esse vídeo pra vocês maravilhoso, porque a gente... Eu tenho em mente, cada um tem sua crença. E aqui a gente respeita, aqui é um canal totalmente democrático, direito, a gente respeita todos. Todos, sem exceção. Mas eu tenho a crença que a pessoa... Ninguém morre. A pessoa morre quando ela é esquecida. Enquanto nós estivermos falando da pessoa, ela continua viva em cada um de nós. E esse é o caso da Paulinha. A Paulinha não será esquecida nunca. Por tudo que ela representou. Como pessoa, como cantora. Então, pra sempre era essa lembrada em nossos mentes, nossos corações, né? Pelos seus familiares, pelos fãs, pelos amigos, pelos seguidores, pela equipe da banda que amava a Paulinha. O Daniel Dial, em várias apresentações, o Daniel acaba se emocionando. A voz embarga e ele acaba chorando ao falar da Paulinha. Porque eles fizeram ali de frente de palco uma dupla extraordinária. Por exemplo, o Daniel Dial, em várias gravações aí de programa de TV ou gravação de CD, DVD, o Daniel Dial acaba, quando vai cantar a música Paulinha em homenagem, o Daniel acaba se emocionando muito, mas muito mesmo. E não é pra menos. Uma amizade linda, um profissionalismo lindo, que Paulinha realmente nos deixou de uma forma tão precoce, né? Que ela tinha apenas 43 anos. É uma jovem demais da conta, que no mínimo teria mais o dobro dessa idade pra se viver. Mas a gente precisa entender os planos de Deus, né? Eu prefiro pensar assim, entendeu? Porque se teve erro, se não teve erro, ainda não tá tudo claro. Mas pode ter certeza. Aonde Paulinha estiver, ela estará olhando por nós, né? E a gente pede a Deus que coloque ela num cantinho maravilhoso pra ela ter um descanso eterno do lado do nosso Senhor Jesus. Beleza, galera? Então, gente, eu preparei um vídeo com muito carinho, com muito capricho pra vocês, dessa visita do Clevinho Santana no museu, no memorial e no tumo da Paulinha. Pra os fãs, amigos e seguidores, matar um pouco essa saudade, vendo essas coisas que retornam novamente à mente, à nossa saudosa, eterna, a maior forrozê de todos os tempos, Paulinha Abelha. Então, a seguir, bora assistir os vídeos juntos? Hoje eu vim aqui em Simão Dias, fiz alguns vídeos aqui, sabe? Bati assim, aquela dor, né? No peito, assim, no coração. Sabe quem passa e, tipo, vem na memória, sabe? Aqui, tudo que eu passei, eu passei um dos piores momentos da minha vida, sabe? Eu fui lá, estive lá no cemitério, levei algumas flores lá, hoje. Teve junto com minha mãe, também, que ela queria muito ver aqui. Trouxe o Rick também, que eu queria muito também conhecer. E aí, eu tô aqui, né, no palco, onde tá tendo o palco Paulinha Abelha, que eu vou mostrar pra vocês também. Mas eu vim mais porque já, dia 23, faz um ano, né? E pra vir aqui, eu tive que dizer, ó, eu vou depois que eu chegar de viagem, e tal, e eu cheguei e vim aqui, e vou mostrar pra vocês. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, o museu, mostrar aqui como ficou lindo aqui, ó. Aqui é onde fica o museu da Paulinha, que tá ali na frente, eu mostro já. Tem esse palco aqui, que eles fizeram, ó. Aqui sempre tem eventos, e aí o nome desse palco aqui ficou o nome de um Paulinha Abelha. Tá ali na frente, ali, ó. O pessoal trabalhando ali, beleza? Tem um palco, sempre tem shows aqui. E aí, eles fizeram, né, esse palco aqui, e colocaram ali, Paulinha Abelha. Palco Paulinha Abelha. Aí, à noite, em final de semana, no meio da semana também, às vezes à noite, tem alguns eventos. Aí tem a foto da Paulinha aqui, eu tô mostrando hoje com mais detalhe, porque da outra vez não deu pra mostrar muito, tá? Mas fica bem na avenida aqui de Simão Dias. E aqui é o memorial, ó. Memorial Paulinha Abelha, tá? Aqui tem os horários, gente, lá de funcionamento, tá? O horário de funcionamento é das nove da manhã até meio-dia, eles param pro almoço, aí fecham aqui, aí voltam de uma às dezoito. À noite é das dezessete, das dezenove às vinte e uma horas, tá? E aqui tem alguns avisos, tal, que é normal. Minha mãe tá aqui. Minha mãe. A moça que tá aqui sempre pra atender, ó, as pessoas que chegarem aqui. O Rick tá ali. E aqui tem essa estátua, né? E aqui, como eu mostrei da outra vez, aqui tem algumas coisas que eles colocaram, né? De fotos, onde a Paulinha estudou. Aqui tem 1978, 1985, 1989, 92, ó. E aqui mostra um pouco da linha do tempo dela, né? 92, o início da carreira dela. 94, o lançamento da banda Flor de Melo. Aí, em seguida, vem, né? Uma bagagem, né? Paulinha, gente. Surreal, né? 98, 99, 2000, 2001, 2022. Foi uma época de sucesso também, com o Calcinha Preta. E aí vem 2008, 2009. Carnaval, ela participou também. A filha de escola... Ela foi Silobila Pérola Negra. E vem aqui, ó. 2020, 2022, né? Aqui é a linha do tempo dela. Que da outra vez não deu pra mostrar muito detalhado. Aqui tem esse quadro aqui, que ele praticamente... Aqui passa um pouco, ó. Sai a voz de fundo da Paulinha. Passou o DVD que ela gravou recente. E aí tem esse aí em desenho. Que é onde ela tá saindo a voz de fundo aí. Aí mostra o DVD mais antigo também. Vai passar já, já. Olha só como é linda. Tchau, tchau, tchau.